Boa tarde, África do Sul e Moçambique reabriram a investigação do desastre aéreo que em 1986 matou o então presidente moçambicano Samora Machel e outras 33 pessoas. A investigação está a ser liderada por uma unidade de elite da polícia sul-africana com base em novas informações e documentos inéditos. O avião russo em que viajava a comitiva presidencial despenhou-se de noite em território sul-africano depois de se desviar na aproximação a Maputo. São as últimas imagens de Samora Machel antes de embarcar em Lusaka para uma viagem sem regresso. Horas depois o então presidente moçambicano morreria num desastre de aviação. junto com 33 membros da sua comitiva e da tripulação russa do Tupolev-134. As circunstâncias do acidente em território sul-africano foram primeiro investigadas pela Comissão Margo e depois pela Comissão da Verdade e a Reconciliação. Mas nunca nada ficou em definitivo provado, para lá de erros de procedimentos de pilotagem e da montagem de uma radioajuda em território sul-africano que alimentou erros de navegação. Mas novos indícios apontam para uma conivência entre sectores sul-africanos, moçambicanos e malauianos. Samora preparava-se para reestruturar profundamente as forças armadas do seu país, ameaçava fechar os portos ao Malawi e era ainda pressão anongrata dos serviços secretos sul-africanos. Apesar de ter assinado os acordos de Nekomati Um quebra-cabeças que a unidade de elite da polícia sul-africana, o Zawkes, pretende agora esclarecer em definitivo com o apoio ao mais alto nível dos dois países vizinhos. Uma investigação agora reaberta com base em novas informações e documentos inéditos. No Egito, a oposição desistiu de boicotar o referendo constitucional e anuncia agora uma campanha pelo não. O exército tinha apelado a um encontro com as várias fações políticas egípcias em busca da chamada unidade nacional, que foi entretanto cancelado. Segundo os militares, o cancelamento ocorreu, citamos, por causa do burburinho mediático que deu a entender que as forças armadas queriam forjar um diálogo nacional. Nas ruas, alguns manifestantes dizem que se a Constituição for aprovada, os protestos vão se apelar. ... ... Em Benghazi, na Líbia, a explosão de uma bomba junto a uma esquadra da polícia fez quatro feridos. Entre as forças policiais, dois estão em estado considerado grave. Os danos materiais em veículos estacionados no exterior da esquadra foram avultados. Este ataque à polícia do bairro Fouat, situado na zona oriental da cidade de Benghazi, não foi ainda reivindicado. O Conselho de Segurança da ONU prepara-se para autorizar o envio de 3 mil. 1.300 militares para o norte do Mali. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados lembrou a necessidade das forças internacionais protegerem o espaço de intervenção humanitária. O Acnur alerta que uma intervenção militar internacional na região do Sahel resultará em dezenas de milhares de refugiados adicionais. Trata-se de uma área maior do que a Comissão Ibérica, que está agora sem a presença de qualquer autoridade do Estado e é controlada por grupos armados extremistas. No Mali, o Programa Alimentar Mundial diz neste momento tentar providenciar alimento a cerca de 200 mil pessoas que fugiram do norte do país desde que os rebeldes islâmicos assumiram o controle da região. A situação no norte do Mali é muito preocupante de um ponto de vista alimentação alimentar. Em particular, estamos preocupados com altas rates de malnutrition entre jovens. Então, estamos trabalhando com os parceiros para proporcionar essas crianças com o tipo de comida especial que eles precisam para aumentar a sua alimentação. Na República Democrática do Congo, 1500 capacetes azuis da Monusco, a Força de Manutenção de Paz, controlam a segurança das ruas e do aeroporto de Goma, a capital do Quivo Norte, recentemente tomada aos rebeldes do M23, que controlaram a cidade durante 11 dias. Após a retirada do M23 a 1 de dezembro, militares e polícias asseguram a proteção dos civis e evitam o aumento das fugas de Goma e o consequente agravamento da crise humanitária na região. Desde o início do conflito, já fugiram do Quivo Norte e Sul mais de 1 milhão e 600 mil pessoas. As conversações prosseguem entre o governo e o M23. A primeira onda teve lugar no Uganda, mas não está à vista um acordo de paz sobre um conflito que dura há 8 meses. Angola vai ficar autossuficiente em matéria de combustíveis derivados de petróleo dentro de 5 anos, com a entrada em funcionamento da nova refinaria do Lubito. A estrutura vai produzir 200 mil barris por dia, criar 5 mil empregos e tornar-se no polo de abastecimento desta plataforma regional de África. Dentro de 5 anos, Angola será autossuficiente na produção de combustíveis derivados de petróleo e passará a ser um país exportador com a entrada em funcionamento da nova refinaria do Lubito. O projeto teve agora o lançamento da primeira pedra, cerimónia apadrinhada pelo vice-presidente de Angola, Mano Vicente, e prevê a construção de uma estrutura vital para o desenvolvimento do país e da província de Benguela. Estamos conscientes dos benefícios que ele vai gerar, quer na fase de construção como no decorrer da sua operação. A refinaria será implantada numa zona de 4 mil hectares, situada a 10 quilómetros do Lubito ao longo da Orla Costeira. Produzirá 200 mil barris por dia e vai criar 5 mil postos de trabalho diretos. Quando entrar em funcionamento, Angola passará a ser o polo central de abastecimento de combustíveis de toda a região. A refinaria do Lubito será um instrumento decisivo no desenvolvimento sustentável do país. Vai contribuir para o crescimento e a melhoria da nossa Angola. Portanto, tanto parabéns ao setor, à empresa e ao executivo. E vamos tudo fazer para que possamos levar a bom porto este grande empreendimento e possamos cá voltar para a sua inauguração. As obras de terraplanagem já estão concluídas, o que permite a Ação na Angola iniciar a construção das estruturas do projeto. Paulo Cantaro, RTP, Luanda. Espaço agora para a habitual revista de imprensa. O Jornal de Angola destaca mercado angolano, atrai os espanhóis. Candonga do gás levada a tribunal. Sessão plenária fica para janeiro. Exército egípcio promove diálogo. Prémio nacional de jornalismo é hoje atribuído. Construção de casas nos municípios atrai quadros. O Notícias de Moçambique. Governo reafirma forte otimismo na economia. No encontro da classe, médicos mantêm ameaça de greve e barragens sem água em Manica e Nakala. Nas breves, seis jovens morrem afogados em Xaxai. Cratera na Missão Rock põe em risco a vida dos residentes. Autoridade Tributária debate IVA e IRPS. Navio Relâmpago, na capital. E programa africano de adaptação às mudanças climáticas vai ser avaliado. A Semana de Cabo Verde portugueses escolhem Cabo Verde para passagem do ano. Praia. Assembleia Municipal aprova orçamento para 2013. Apreendidos no Aeroporto do Sal, carnes e queijos estragados. CLAC procura apoios para acompanhar tubarões azuis à África do Sul. O exército argelino está a participar numa campanha de reflorestação. O plano prevê a plantação de um milhão de árvores em todo o país. A iniciativa lançada por ocasião dos 50 anos da independência pretende homenagear os mártires do país. Na luta pela libertação, que durou oito anos, um milhão e meio de argelinos foram assassinados. O projeto vai também contribuir para combater a desertificação. De acordo com as Nações Unidas, 45% do continente africano corre risco de desertificação, sendo a região do Sahel uma das áreas mais críticas e vulneráveis aos efeitos das alterações climáticas. O Al-Ali foi eliminado do Mundial de Clubes. A equipa do Egito perdeu frente ao Corinthians do Brasil por uma bola na meia-final da competição. Uma derrota que entristeceu os muitos adeptos do clube, que é sete vezes campeão de África. O peruano Paolo Guerreiro marcou o único golo da partida, pondo termo às esperanças dos africanos de melhorar a sua classificação. No torneio de 2006, onde se classificaram em terceiro lugar, os brasileiros vão enfrentar na final o Chelsea. Esta é a quarta participação do clube egípcio no Mundial de Clubes. Em Dar es Shalam, na Tanzânia, realizou-se a quinta edição da Semana de Moda Swahili, um evento que é hoje uma referência no mundo da moda africana. Cerca de 50 estilistas, na maioria da África Oriental, apresentaram as suas criações de roupa, mas também sapatos, acessórios e malas. Esta Semana de Moda foi especialmente concebida para dar mais visibilidade ao trabalho dos criadores da África Oriental. As coleções inspiraram-se nas cores do continente. As we celebrate five years of Swahili Fashion Week, because we are fast-tracking the regional integration of East Africa, we have decided to take a product made in Tanzania to Kenya. So in last year, we launched the Fashion Week, a media launch in Kenya, and this year officially we had the first Swahili Fashion Week showcase in Kenya and Nairobi. Termina aqui esta segunda edição do Zuma África, tenha uma boa tarde.